Como que funciona o WebSockets? O que ele faz? Só pra vocês entenderem, tá? A parte mais simples do WebSockets, pra quem não conhece, é que ele é um timer, tá? Ele faz um timer. Como que funciona esse timer? Dentro do JavaScript, se a gente tem aqui setInterval, esse setInterval ele aceita uma função, e nessa função... Intervalo, ele fica rodando a cada um, a cada milissegundos. Então, mil milissegundos é um segundo. Então, a cada um segundo, ele fica rodando. E esse intervalo, tá vendo? Ele fica rodando. Então, da forma mais simplória, um WebSockets, ele é um intervalo. É um timer que faz esse intervalo, tá? De forma mais simplória. Mas, de uma forma bem mais inteligente, certo? Por que de forma inteligente, Lucas? Imagina um timer. Um timer normal, ele fica assim, ó. De um a um segundo, fica fazendo uma requisição aqui. Tô vendo aí que o número 30, 31, 32, tá aumentando aí. Vocês conseguem ver bem claro isso daí? Então, de forma bem mais simples. Imagina um timer que fica rodando sem parar, mas ele aceita requisições pra avisar que tem alguma coisa esperando ele. Então, esse timer fica rodando. Quando eu envio uma mensagem, da onde que for, tanto do Lucas quanto do usuário, o meu timer tá recebendo um evento. Esse evento vai mandar pra mim aqui, no meu JavaScript, pra mim ouvir. Ó, o evento foi acionado e ele tá te retornando isso aqui. Ele retorna pra mim as coisas que eu preciso. Mas ele continua rodando, ele não para. Então, de forma mais simplória, é assim que funciona o WebSockets. Ele fica um timer que tem um observador. Tchau, tchau, tchau.